Estamos de volta com o programa da Comunidade. Você pode ligar para a gente, 3307-3951-3307-3952. Está pensando em fazer algo exclusivo na sua casa? Uma grande dica para quem anda procurando móveis modulados e planejados em Manaus é a loja Casonato. Tudo o que você precisa com qualidade, você vai encontrar na Casonato. A Casonato possui um dos melhores custos-benefícios de preços para móveis planejados e modulados na cidade de Manaus e projetista muito capacitado para fazer um projeto único para você, com sofisticação, requinte e design de acordo com o seu estilo. E não para por aí, não. A Casonato também tem fabricação própria, com as marcas Casonato Modulados e Casonato Planejados, com prazo de entrega de até 25 dias. Isso mesmo, 25 dias para fabricação própria. A loja da Casonato fica na Darcy Vargas, próximo ao edifício Sky Office, no bairro da Chapada. aberta de segunda a sexta, de 9 da manhã e 6 horas da tarde. E no sábado, de 8 ao meio-dia. Vem pra Casonato. Não perca tempo. Agende a visita de um projetista. Ligue 3645 5566. Amaral, é contigo. Bem, obrigado, Marcelo. Mas são 11 horas e 27 minutos. Eu estou recebendo aqui informações direto pelo WhatsApp em relação à identidade do homem que foi encontrado morto dentro daquela picape lá no Coroada. Acabou de chegar aqui pra mim as informações sobre... Ele foi identificado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. Trata-se do colombiano e ex-presidiário. Coloca as imagens aí, diretor. O Arbei Artudunga Foreira, de 34 anos. De acordo com a esposa da vítima, que também é colombiana, Geraldine Cias, ela informou, acabou informando para a polícia que ele saiu na terça-feira do município de Novo Ayrão, onde morava e estava trabalhando com o cultivo de hortas, para comprar adubo e fertilizante aqui na capital. Segundo a esposa, o último contato que teve com ele foi por volta das 4 da tarde do mesmo dia. Depois não respondeu mais as mensagens. Portanto, está aí a fonte e a delegacia especializada em homicídios e sequestros. O colombiano e ex-presidiário Arbei Artudunga Foreira, de 34 anos. identificado, portanto, o corpo do homem encontrado morto nessa situação, lá no Coroado, ontem por volta do meio-dia. O carro foi deixado lá às 9 da noite do dia anterior e aí a polícia já conseguiu a identificação. Isso é importante. Isso é importante porque dentro do próprio inquérito, vai se investigar os motivos pelos quais ele foi preso da primeira vez. Foi liberado, estava morando em Novo Ayrão, veio para Manaus. E chegando em Manaus, sabe-se lá, né? Sabe-se lá qual era a relação que ele tinha com alguém aqui em Manaus, se não continuava no crime. Até porque, vamos entender uma coisa muito clara aqui. O município de Novo Ayrão, que fica na região do Rio Negro, do médio Rio Negro, pode ser uma das rotas de escoamento mais rápido da droga que vem da região de São Gabriel da Cachoeira. Para em Novo Ayrão, que tem uma saída rodoviária muito rápida, né? Pela rodovia M354, vem aqui pela 070 e rapidamente chega a capital amazonense. Então, imagina, já era ex-presidiário, né? Já havia cumprido o pênalti. E aí, estava em Novo Ayrão, tinha lá sua horta de faixada. Então, imagino, né? Estamos aqui supondo que seja ainda uma relação. Porque ninguém morre, ninguém morre nessas condições se não tiver ainda uma relação intensa com o tráfico de drogas. 11 horas, 30 minutos. O que vem pela frente aí, diretor? Marcia Lasmar, vamos falar de dengue. Pois é, Amaral. A gente vai falar de dengue, mas antes da gente falar de dengue, deixa eu atualizar uma informação para você que está aí do outro lado. Ontem, a gente noticiou aqui no programa da comunidade que já foi decretado estado de calamidade em Boca do Acre. E a informação que a gente recebe, calamidade pública, a informação que a gente recebe agora é que, infelizmente, em Boca do Acre tem mais um problema para os moradores se preocuparem. Falta de água potável, né? A vigilância sanitária, a defesa civil. Está todo mundo tentando trabalhar aí, no sentido de tentar levar pelo menos hipoclorito para trazer um pouco, para dar um pouco de oportunidade para essas pessoas para terem água potável em Boca do Acre, que é uma das grandes dificuldades nesse período aí de cheia. A gente espera aí que o mais rápido possível, com a maior brevidade possível, seja resolvido. E água dá problema e dá trabalho. Enquanto falta água potável em Boca do Acre, sobra por causa da cheia. E aqui em Manaus tem água e muita água caindo da chuva. E, com isso, o risco de proliferação do mosquito, que transmite a dengue e o chikungunya. É bom que se ressalte isso aí para você que está aí do outro lado, viu? E esse perigo é ainda maior. As zonas leste e norte de Manaus são as que têm o maior número de infestação. E é o que a gente vai ver agora aqui na tela. Coloca para mim. Em lugar como este, o risco da doença é maior. Dona Maria tem 79 anos e há cinco meses teve dengue. Eu senti uma febre, né? Assim, febre e tronteira e moleza, não comer. Para se recuperar, ela contou com o apoio da filha. Eu estava muito ruim mesmo, sabe? Eu senti toda desabilitada, né? Mas, graças a Deus, que eu estando aqui, eu cuidei dela e melhorou. Por aqui, o lixo é visto por todos os lados. Tem muita vasilhame, água parada, né? A situação que a gente mora aqui não é uma situação boa, né? Andresa tem dois filhos e teme que eles fiquem doentes. Quando chove, enche aqui, alaga aqui, aí vem aquele cheiro de podre. E é muito ruim para os meus filhos, né? Os casos de dengue tiveram uma redução de 82% em relação ao mesmo período do ano passado. Em fevereiro de 2014, foram registrados 1.976 casos. Este ano, foram 348. Já a chikungunha somou sete casos, todos importados. Apesar da redução nos números, em época de chuva, a preocupação com a proliferação do mosquito transmissor da dengue e chikungunha é maior. O primeiro levantamento de 2015 do Índice Rápido para Aedes aegypti apontou que Manaus permanece em médio risco para dengue e chikungunha. Foram visitados mais de 29 mil imóveis em todos os bairros de Manaus. Terrenos baldios como esse são ideais para a proliferação do mosquito. As zonas leste e norte são as de alto risco. O maior número de infestação é nas casas. Dez meses por semana, dedicar a combater o mosquito, a gente vai ter certamente uma redução significativa no número de casos que podem haver ainda em Manaus. Uma integração entre vários órgãos municipais, estaduais e federais está sendo feita para combater o mosquito e fiscalizar os locais de maior infestação. Nós vamos retirar, fazer uma limpeza intensificada junto com a CEMUSP e orientar todos os moradores, principalmente nessas áreas de risco. A população pode denunciar os responsáveis por terrenos com possibilidade de infestação pelo mosquito. A ligação é gratuita pelo 0800 280 8280. E olha só, é importante esse final desse VT aí da Maritana Santos, porque o que mais a gente recebe de denúncias aqui, Amaral, pelo nosso WhatsApp, até pelo nosso telefone, é justamente a situação de terrenos abandonados. proprietários de terrenos que têm ali o imóvel e não têm pelo menos a responsabilidade de fazer uma limpeza na sua propriedade, no seu imóvel. Então, você que está aí do lado, você que está aí do outro lado, fique atento a esse número para a denúncia. Fique atento a esse número que pode trazer saúde para vocês aí ou para o bairro. Mas, Massinha, é importante você falar rapidinho, permita cortá-la rapidamente. Claro, Amaral. Diretor, coloca o número aqui, aproveita e pede para a nossa produção ligar para o número, para ver se está funcionando mesmo. Por favor, liga agora e vamos ver se esse número está funcionando. Porque a gente divulga, às vezes, aqui números... Ah, tem o número de graça que você liga para fazer a denúncia. A gente divulga aqui, faz o nosso papel, mas, às vezes, o número não funciona. Então, vamos ligar aí, vamos ver se está funcionando, e aí a gente faz questão de divulgar. Sabe por quê? Porque eu não vejo mais como uma questão apenas de conscientização quando o assunto é dengue. Porque, olha, a gente já... Não é só a TV em Tempo, não é só o programa agora. Todos os veículos, são feitas campanhas a nível federal, estadual, municipal, de conscientização para o combate e manutenção dessas áreas para evitar dessa maneira a dengue. Então, não é mais uma questão de conscientização, porque a informação tem de sobrar. A questão agora é de chamar essas pessoas à responsabilidade. Continue agora falando em relação ao que você dizia do terreno. Eu vou aproveitar, Amaral, para repetir aqui, para dizer o número. 0800 280 82 80. Esse é o número que tem que se ligar aí. A nossa produção está tentando manter contato aí, para poder trazer essa informação para você que está aí do outro lado. E é importante ter essa iniciativa. Ligar, denunciar e denunciar principalmente esses terrenos. Uma outra situação para você que está aí do outro lado também é deixar claro. Porque nessas viagens que a gente faz, a Tatiana Sobreira vai à comunidade, tem muita gente que ainda confunde um pouco a informação e traz. Aqui tem muita lama, vai dar o mosquito da dengue. O mosquito da dengue, os ovos e os bichinhos lá que nascem na água da dengue, as larvas só se proliferam em água limpa. É importante dizer isso. Então, que parada. Então, choveu agora. Se você deixou uma tampinha, preste atenção, uma tampinha de uma garrafa pet, ali pode dar ovos e lavas do Aedes aegypti. Olha esse balde aqui, Marcelo Asmar. E olha só aí, olha só esse balde. Volta esse balde aí, Cris Loureiro, rapidinho para Marcelo Asmar. Pede para o Bacharel voltar aí o balde. Bacharel, olha só. Olha a situação. Isso aqui não é mais um criadouro da dengue. Isso aqui é um condomínio completo, né? Fechado, né? É um bairro, é um bairro, né? É um bairro planejado. Tem uma outra imagem ali que mostra um problema sério. Sabe qual é, diretor? Volta de novo aí, Bacharel. Volta para mim aquele vaso sanitário que tem. Volta aí, volta lá. Olha só, olha só. O vaso sanitário que está aqui no canto, está até com a tampa ainda. Marcelo Asmar, o pessoal descarta as coisas de qualquer maneira, né? Está nem aí. Vou trocar o vaso de casa, joga no mato. É desse jeito, é a conduta. Aqui tem um problema sério. Porque, embora você não veja a água aqui, esse é um dispositivo que, dentro da própria tubulação dele, ele acumula água. Você não vê, mas lá dentro tem água. Esse aqui é o condomínio da dengue oculto, Marcelo Asmar. Não adianta só emborcar. Não, não adianta. Ele está ali, ele tem uns cantinhos que é igual ao pneu. O pneu não tem jeito. Qualquer lado que você coloque o pneu, ele vai acumular um pouquinho de água. E não precisa ser um balde, não precisa ser um vaso sanitário cheio, não. Qualquer pouco de água pode proliferar e ajudar na proliferação do Aedes aegypti. E atenção, a gente chama aqui a responsabilidade todos para dizer que o problema agora não é só a dengue. O chikungunya é uma outra doença que também se prolifera a partir do Aedes aegypti e que causa sintomas muito mais dolorosos do que a dengue. E vejam vocês que a dengue tem pelo menos dois tipos de dengue aí, que são os mais comuns, que é a dengue simples e a dengue na sua forma hemorrágica, que pode matar. Então, mais uma vez, a gente traz aqui essa responsabilidade para vocês que estão aí do outro lado, dizendo, se não está, faz uma vasculha geral na casa, vê se tem alguma garrafinha, alguma pincha, qualquer tipo de recipiente que acumule um pouquinho de água, dá uma limpa e vai no vizinho conversar. Se o vizinho ficar, ah, aqui não tem tempo, a gente reage assim, né? Traduz pincha, traduz pincha. Pincha aquela tampinha de ferro assim que tinha naquela garrafa de vidro, né? Isso. Que é de refrigerante, que é pessoal assim que é, pincha. É pincha, não é? É pincha, né? Há muito tempo atrás, né? Essas coisas entregam a idade, né? É tampa, é tampinha, mas que também lá no, ali na área do Japinho, no 40, né? É pincha. Ô, Japinho, obrigado pela audiência Zona Sul da Capital. É pincha também. É pincha lá, é pincha. É, eu lembro, eu lembro. Tu lembra, mano? É uma beleza. Ei, diretor, chama o Gesiel para mim rapidinho. Gesiel, corre aqui no estúdio, rapidamente. Faz um favor, Gesiel, corre aqui rapidinho, por favor. Vem logo, Bacarel. Gesiel, corre aqui, Gesiel. Faz a gentileza. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vai chamar a Tatiana junto comigo, mas antes vai receber um abraço em nome de toda a equipe. Parabéns pela conquista. Bata um índio. Nosso mais novo bacharel em comunicação. Pô, parabéns, meu amigo. Feliz por você, feliz pela sua equipe lá. Foram cinco que conseguiram ontem. Ah, não, foram. Treze. Porra, que beleza. Parabéns. Fala o nome de todo mundo aí. Foi a Bela. Eu vou lembrar, né? Eu vou lembrar, né? Eu acho que ele podia convidar, e por isso que a gente não foi. Ah, foi. Não, não foi. Não foi isso, não. A Bele, Fabiola, Márcia, Milene, a Milene Silva. Milene Silva, abraço, Milene. A Alfredo, o que mais? Maria de Fátima, que eu lembro foi por isso. Então, agradece os professores. Eu quero agradecer. É o Doxia. É o Doxia. Eu vi a E o Doxia lá. Um beijo, o Doxia. O Danimar, o professor Gustavo Sorans, Salete, quem mais? Eu não lembro de todos os professores, mas eu quero deixar registrado aqui o meu agradecimento a todos que cooperaram para o meu conhecimento também, senão eu não estaria aqui também. Parabéns, parabéns, Gesiel. O Gesiel agora é bacharel. Até rima. Fiquei comigo para a gente chamar junto aqui a Tatiana Sobreira, direto do João Paulo, 211 e 40. Tatiana, bom dia para você. Olá, Amaral. Bom dia a você. Parabéns ao Gesiel aí. Parabéns a todos os colegas que se formaram. Mais um novo integrante aí do Grupo da Comunicação. Amaral e Márcia, um detalhe importante. Vocês estavam falando sobre água, né? Aquela água que gera doença. O problema aqui na Zona Leste, ano passado nós sofremos um acidente aí que atingiu mais de 300 mil pessoas, tanto nas zonas Leste e Norte, por causa da falta de abastecimento de água. Aqui o problema é água, mas não é água suja não, Amaral. Nesse ponto onde eu estou na Rua Canela, isso daqui já tem mais ou menos uns seis anos, que foi construído pela Prefeitura, dado como obra concluída esse ponto aqui, onde disse que isso aqui é uma rua. Mas o que tem na verdade é o seu escadão que soluciona a vida de quem trafega aqui no local. Aqui nessa Rua Canela, que é abastecida por uma caixa d'água. E o que é que os moradores fizeram? Segundo eles, uma empresa clandestina colocou os canos para poder chegar água na casa. E o resultado de muito tempo, a falta de manutenção, o que tem chegado? Chegou o processo de todos os canos começaram a arrebentar. A água está jorrando aqui em abundância e destruindo a estrutura do escadão. O que a gente percebe, olha só isso aqui, o buraco que está sendo causado, a água que vem e que escorre é limpa. Isso danifica e está ficando uma cachoeira praticamente. Mas a gente vai entrar, falar aqui com a denunciante, que mora numa das ruas aqui, na Canela, que vai até a casa dela, que é a casa 18. Dona Anitta, como é acontecida, foi a senhora que denunciou, né? Há quanto tempo já está essa água desse jeito? Aqui desde, eu acho que já faz uns 10 anos, 6 anos, né, Loura, que foi ligada essa água aqui. E aí ficou isso aí, olha, assim. Vocês pagam conta aqui? Pagam, tem uns que pagam, tem outros que não pagam. Lá na minha casa eu pago. A senhora ligou para o programa pedindo um socorro porque não tem quem resolva, porque não tem nem presidente de bairro. Não tem presidente em bairro aqui. Tinha um, mas ele liberou e não tem presidente aqui, não tem para a gente correr, não. Vamos assim, Sidomi, entra aqui comigo. Aqui seria a rua, que a gente vai entrar, seria uma rua. Essa rua é a Rua 20, né? Essa aqui seria a Rua 20. Olha a Rua 20 como é que está. A gente vai entrar aqui, mato para todo lado, e o que a gente percebe também, Amaral e Márcia, é que lá no final, segundo a Dona Anitta, mais ou menos aqui, nessa entrada, tem umas 20 famílias que moram barranco abaixo. Só que o que que acontece? As famílias que estão do lado de lá, aquele cano que a gente viu, abastece todas as famílias que estão aqui, à beira desse barranco. O resultado do encanamento da água, que foi estourado, é esse. Que você vai ouvir agora, Amaral e Márcia, ó a cachoeira. Isso está aqui. Cuidado aí, Sudombi. Difícil. Isso já está há quanto tempo, Dona Anitta? Isso já está há uns 4 anos, isso aí. Desde quando ligaram essa água aqui, que ficou assim. Essa rua aqui não está concluída há quanto tempo? Desde quando fizeram esse pedaço aqui, agora na política, que o Arlindo Junho andou por aí, aí fez o comitê dele naquela casa, aí foi que ele mandou fazer esse pedacinho aí, o pessoal da prefeitura. Aí pronto, pra cá, disse que ia fazer e não fizeram mais. Esse é o pedaço da Rua 20 e o outro que o Sudombi está mostrando do lado de lá, a gente vai tentar chegar até aqui. Amaral, daqui a pouco eu vou voltar lá no escadão, mas aqui o que a gente percebe, Sudombi, eu vou andar até onde der aí, tá? O que a gente percebe é que a Rua 20, que era pra ter sido concluída, ano passado, na época das eleições, eles vieram até aqui e jogaram um pequeno asfalto, a infraestrutura, a gente vê que não tem meio fio, não tem esgoto, não tem nada. Os canos passam por cima das casas, que foi uma água improvisada, que a população daqui conseguiu devido à caixa d'água de lá, mas eles estão querendo regularizar e querem pagar. Uns pagam, os outros não pagam. Então o que acontece? A tubulação vai ficando velha, os canos vão arrebentando e eles não têm como fazer manutenção. Eles estão pedindo para que o poder público possa vir até aqui ou os responsáveis pelo abastecimento de água e fornecimento de energia também, pra que eles possam regularizar, que eles não sabem a quem recorrer, porque pra quem que vocês pagam essa água? É pra própria Manaus, a Bela? É, a gente vai pagar na autérica. É, né, tem o comprovantezinho tudo direitinho. Paga IPTU também? Não, só até lá naquela casa onde os rapazes estão, que já chegou lá e disse que eu descer, não desceram não. Tá certo então. Bem, a produção vai entrar em contato com a fornecedora de água também, a gente está aqui mostrando que está acontecendo problema e que está ocasionando também problema na infraestrutura que é nas ruas daqui do local, não é isso? É, porque essa daqui é a rua Agrião, essa daí era a rua Vique que vinha aí. Aí, mas os pessoal foram fazendo caso, fazendo caso, aí taparam tudo. Aí chegou só até... Assim está do outro lado onde a gente vai falar? Do outro lado também. Amaral, daqui a pouco eu retorno com você e vale lembrar, viu, você falando de chikungunha, falando de dengue, as águas aqui que acontecem não estão paradas não, né? O fornecimento que está frouxo, meu amigo, é que está precisando é fechar a torneira. Eu volto com você dos estúdios, daqui a pouco a gente volta mais lá de baixo na rua Canelas para mostrar um outro problema ocasionado pela enxurrada de águas também. É com você e com a Márcia. Muito bem, obrigado Tatiana. As imagens são do Sidomir Matos, nosso repórter cinematográfico direto da comunidade, mostrando para a gente uma situação complicada, né? Tem um conjunto de problemas aqui e o que mais me chamou a atenção é a distribuição de água. Nós estamos falando de água potável, de água tratada, que tem uma origem. A Tatiana disse que ela vem de uma caixa d'água e foi feita uma ligação para que essa água fosse distribuída por essas casas. Uma coisa que me chama a atenção é que a moradora diz que uns pagam e outros não, o que indica a existência de casas em situação irregular, casas que acabaram sendo construídas ali onde deveria ser construída uma rua ou em uma determinada área verde. É uma área urbanizada, porque tem um escadão. O escadão é a prova de uma infraestrutura da prefeitura para dar mobilidade a essas pessoas que moram em áreas de difícil acesso onde é impossível se estabelecer uma rua. O escadão está se acabando, porque existe um vazamento sério de água. Você sabe do velho ditado popular que diz que a água é mole e a pedra é dura, mas tanto bate até que fure e vai furar. Já furou e é um problema sério. Queria saber, queria pedir para a Tatiana logo depois investigar quais são as casas que tem medidor da Manaus Ambiental, porque se essa ligação foi feita pela Manaus Ambiental, ela tem a obrigação de dar manutenção. Se não foi feita pela Manaus Ambiental, cabe aos moradores dar manutenção. Não pode deixar dessa maneira, porque a água vai descendo, vai causando a erosão, vai acabando com um calçadão ali, com toda aquela escada. E pior ainda, é quando essa água bate no barranco, vai cavando, cavando, daqui a pouco a gente tem um desmoronamento de terra. É uma situação complicada que a nossa equipe está também apurando na externa e que a gente vai apurar agora com a Manaus Ambiental. 11h48, olha o caminho difícil que fazem os moradores aí nessa área do João Paulo II. Isso aqui era para ser uma rua, como a moradora falou, mas o pessoal foi avançando, avançando, avançando. Agora não dá mais para construir uma rua. E esse aqui é o escadão. Esse escadão aqui é uma obra de infraestrutura que foi colocada ali pela prefeitura e que está se acabando por conta do vazamento de água. O que é o Indiana Jones, Ricardinho, que vai descendo o escadão agora, é? É, rapaz, Indiana Jones, meu amigo. Isso aqui só faltou agora sair aquela bola, né? Aquela bola descendo aqui. É, Indiana Jones e o cálice da perdição. E o que, Márcia? Indiana Jones e o cálice da perdição. Eu acho que é o templo da... 11h49. Templo da perdição. Templo da perdição, não é isso? Não é o cálice da perdição, não. Mas tem o cálice na história. Tá certo. Eu vou arduar aqui fora. Vai cuidar do futebol mesmo. 11h49. Márcia Lasmar está vindo aí, trazendo recado, dica especial para você que nos assiste. Obrigado pela audiência de todos os dias. Marcinha, é com você. Amaral, deixa comigo. Olha só, o enfraquecimento dos ossos é uma doença que afeta milhões de brasileiros. Calcitran é um repositor de cálice indicado para combater esse mal. Veja aí como o calcitran funciona. A falta de cálcio é a principal causa da osteoporose, doença que enfraquece os ossos. A osteoporose provoca deformações na coluna, dores nas juntas e é uma das principais causas de fraturas. Com um comprimido de calcitran ao dia, você repõe as suas necessidades diárias de cálcio. Milhares de pessoas já se beneficiaram com o calcitran. Viu só? Calcitran é seguro e eficaz no combate à deficiência de cálcio no organismo. Calcitran é potente e age rápido, combatendo e prevenindo o enfraquecimento ósseo. Você encontra calcitran em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais na rede de drogarias Angélica e Farmaben. Eu disse Angélica e Farmaben, mas atenção, ao chegar à farmácia, não aceite outro. Peça calcitran. Calcitran, osso duro na queda. Calcitran tem a garantia de qualidade de Vicon Pharma. Amaral, volto contigo. Obrigado, Marcia Lasma. São 11 horas e 50 minutos. Quero fazer um comentário aqui em relação às câmeras de segurança das escolas públicas, tanto estaduais quanto municipais, que são pagas com dinheiro público para fornecer segurança a essas escolas. Pois bem, a gente observa que nos últimos dias muitas escolas acabaram sendo alvo de bandido e essas imagens deveriam estar à disposição da polícia para que a polícia desse uma pronta resposta. E a gente não vê essa resposta. Olha a diferença. Paga-se um dinheirão para isso e não vê resposta. No entanto, imagens de câmeras de segurança de mercadinho estão dando mais resultado. Por exemplo, essas aqui, olha, feitas em um mercadinho no São Raimundo, acabaram sendo determinantes para a prisão de um grupo especializado em aterrorizar proprietários de mercadinho na capital, em específico na zona oeste de Manaus daqui a pouco. O programa agora vai trazer detalhes desta prisão, que começou a partir dessas imagens aqui. Observe aqui, olha, o momento de terror para o proprietário de mercadinho que está ali trabalhando, ganhando dinheiro dele, quando chega o bandido armado com uma pistola, uso exclusivo, uma dupla chega, age muito rapidamente e sai com toda a renda do dia. Só que essas imagens aqui foram cruciais para que a polícia desenvolvesse o trabalho e chegasse até esses bandidos. 11h52, daqui a pouco a gente fala mais sobre isso, não é, diretor? Por enquanto tem uma outra missão no programa da comunidade. Essa, eu digo que é mais difícil, viu? É conseguir saber qual é, qual é o segredo, Marcia Lasmar. Tá no segredo do cobre, minha gente! Amaral, aqui não é o Indiana Jones que trabalha, é o Tom Cruise em Missão Impossível. Eu sou mais o MacGyver. Tu é o MacGyver? Eu também sou mais o MacGyver. MacGyver era o bicho, MacGyver dá a cada solução, MacGyver. Com o shampoo ele fazia uma bomba. E tintinho o outro. Tá bom, minha gente, já chega, tá? 11h52, você que tem do outro lado. Aqui dentro tem um tablet com oferecimento da Bruno Celular, que fica na rua Leu Vigil do Coelho, que dá assistência técnica especializada com orçamento gratuito para celulares iPhone, Blackberry, tablets, e também para as marcas Nokia, Samsung, tudo isso para você ficar muito bem assistido no seu aparelho celular, no seu smartphone, passa na Bruno Celular, que aqui dentro tem um tablet da Bruno Celular, viu? 11h53, a gente vai lá para o JT, como diz o nosso querido Ivon Nascimento, o Jorge Teixeira, tem tela espectador na linha do programa da comunidade. Eu vou dizer alô, diga alô com empolgação para ganhar dica, olha lá, hein? Alô? Alô, Vassal Asmar? A própria, tudo bem? Tudo bem. E aí, tá animado aí o negócio? Tô animadíssima. Animadíssima, o diretor vai ter dica aí, como é teu nome? Maria Reis. É Maria Inês, é? Não, Maria Reis. Maria, vou chamar de Maria, tá bom? Reis. Tá bom. Maria Reis, me diz uma coisa, eu digo que eu vou chamar de Maria, chama de Maria Reis. Baixa o volume do televisor, vai ter dica para Maria, diretor? Então, dá uma dica meio média. Olha, recapitulando aqui, segundo a ordem do diretor, o segredo do cofre é composto por quatro números e a ordem dos números é a seguinte, tá? O número ímpar, o número par, o número par e o número ímpar, viu Maria? Vou ouvir. Tá? Baixa o volume do televisor que tá dando o équio aqui pra dentro, viu? Aqui pro outro lado. Diga os números, Maria. Cinco. Número cinco. Dois. Número dois. Sete. Sete. Um. E o número um? Ah, não acertou! Atenção às dicas, minha gente. A gente dá a dica, a pessoa tem que tentar entender aqui, viu? A gente vai sair lá do Jorge Teixeira, deixa ele aqui. A gente, ele tá doente, tá doente, tá doendo, vai já passar. Olha, você que tá aí do outro lado pode ligar a 3307-8954, a gente vai sair do Jorge Teixeira, vai lá pro Japim, lá no meu reduto. Alô! Alô! Adoro isso. Eu adoro. Com o que eu tô falando? Com a Roberta. Roberta? Isso. Roberta. Diretor, a dica da Roberta. Eu vou relembrar pra Roberta uma dica que o senhor já deu e o senhor me dá outra. Não? Roberta, a gente tenta investir, né? Porque a coisa não dá certo, não. Vai lá, diretor, a dica da Roberta. Presta atenção, Roberta. Dessa vez, porque o diretor adoro o número zero, colocando aí nas combinações do Corf como número par. Dessa vez, o número zero não é o número par, tá? O par que tem na combinação não é o zero. Presta atenção, viu? E ele já deu, já disse uma dica pro número ímpar. Então, presta atenção, Roberta. É ímpar, par, par e ímpar. E um dos pares aí não é o zero, ok? Roberta, você está entre nós ainda? Ok. Vamos lá, então. Me diga os números. Quanto? Oi? Número três. Número três. Meia dúzia. Vai lá, Roberta. Oito. Número oito. Me dá mais um número ímpar. Número sete. Sete, ela disse. Foi, diretor. Não acertou, Roberta, lá do Japim. Um grande beijo pra todo mundo do Japim 1, do Japim 2, que está assistindo o programa da comunidade. São 11 horas e 57 minutos. A gente vai pra um rápido intervalo. Já já a gente está de volta. Enquanto isso, eu vou tentar descobrir o segredo sozinha. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.